Eu sei que não estarei só, sem você perto de mim Eu nasci pra você, você pra mim Amar você é tudo, e não quero te deixar Pois eu te amo demais, vou te abraçar, vou te amar Mas eu vim pra te dizer, que eu amo só você Amor eu te amo, vem me dar prazer Todos meus sonhos, vivo por você Amor eu te amo, amo, não sei mais o que vou fazer Se eu te perder, se eu te perder Tá vendo aí? O Fauchão estava certo, viu Ari? Quem sabe faz ao vivo Com certeza, viu? Com certeza Amor você é tudo, tudo que eu tenho no mundo Eu vou te amar até o fim Amor vem pra me fazer feliz Amor eu te amo, vem me dar prazer Todos meus sonhos, vivo por você Amor eu te amo, amo, não sei mais o que vou fazer Se eu te perder, se eu te perder Se eu te perder Já foi lançado nas plataformas digitais Ainda lançou, né Xande? Já fez um vídeo Não, mas ainda você consegue baixar no Spotify? Não, 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 não Ainda não, porque a gente vai gravar ainda no estúdio Vai gravar, vamos correr Vai ser sucesso, viu Ari? Com certeza